Você já se perguntou como seria se os mutantes existissem na vida real? E se um deles fosse a chave para salvar toda a humanidade mutante? Bem, essa é a história de Hope Summers, a primeira mutante nascida após o dia M e considerada a salvação dos mutantes. Imagine uma realidade onde a população mutante está diminuindo rapidamente, e nascer com habilidades especiais é algo raro e precioso. É nesse cenário que Hope vem ao mundo, causando ondas de choque telepáticas tão poderosas que Cerebra, a máquina que detecta mutantes, explode após identificá-la. Desde o momento em que chegou a este mundo, Hope foi perseguida por grupos radicais que acreditavam que ela traria a destruição da humanidade. Seu nascimento desencadeou uma caça implacável, envolvendo os Purificadores, o Viajante do Tempo Nimrod, e até mesmo os X-Men, que tentavam protegê-la. Mas Hope não estava sozinha nessa jornada. Cable, seu pai adotivo, a levou para um futuro distante, onde ela foi treinada e preparada para enfrentar seu destino. Lá, ela testemunhou a devastação causada pela guerra entre humanos e mutantes, perdendo a mulher que a criou como uma mãe. A saga de Hope é uma jornada épica através do tempo, onde ela enfrenta inimigos poderosos, forma laços profundos e descobre o verdadeiro significado de sua existência. Desde escapar de Bishop Nimrod no futuro apocalíptico até confrontar Bastion e seu exército de sentinelas no presente. Hope provou ser mais do que apenas uma mutante comum. Mas sua jornada não terminou aí. Quando a Força Fênix ameaçou consumir o mundo, Hope foi escolhida para ser sua anfitriã. Com determinação e coragem, ela enfrentou os Vingadores e os X-Men, que temiam seu poder. Ao final, Hope não apenas controlou a Fênix, mas também usou sua energia para reverter os efeitos do Dia M, permitindo que novos mutantes nascessem novamente. E enquanto os mutantes formavam a nação soberana de Krakoa, Hope se tornou parte dos cinco, um grupo responsável por ressuscitar mutantes falecidos. Sua habilidade de manipular poderes mutantes a tornou essencial nessa tarefa, ajudando a unir os cinco e a manter seus poderes em perfeita sincronia. A história de Hope é uma jornada de autodescoberta, coragem e esperança, literalmente. Desde o início, ela foi vista como a salvação dos mutantes, e sua determinação em cumprir esse destino é inspiradora. Sua capacidade de superar obstáculos, enfrentar inimigos poderosos e abraçar seu papel como líder é verdadeiramente extraordinária. Ao longo de sua jornada, Hope formou laços profundos com outros personagens, como Cable, X-23, Elixir e Emil Spence. Esses relacionamentos não apenas ajudaram a crescer, mas também mostraram seu lado mais humano, tornando-a uma personagem com a qual todos podem se identificar. Com poderes impressionantes, como a capacidade de manipular, amplificar e até conceder habilidades mutantes, Hope é verdadeiramente uma força a ser reconhecida. Mas o que torna sua história tão cativante é sua determinação inabalável e sua crença em fazer a coisa certa, mesmo quando o mundo parece estar contra ela. Então, você está pronto para embarcar nessa jornada épica? Prepare-se para ser arrebatado por uma aventura repleta de ação, emoção e descobertas de si mesmo. Com Hope Summers como nossa guia, exploraremos os limites do poder mutante, a importância da esperança e a força da determinação humana. Com isso dito, obrigado por assistir e até a próxima!